Se há tema para a democracia, se há tema para políticas progressistas, é este. Porque este é o tema que a tradição não resolve, antes agrava, e este é um tema que o mercado não resolve, antes agrava. A diferença salarial entre homens e mulheres em Portugal ainda é de mais de 13%, tem descido, é verdade, em alguns setores, mas há outros, mesmo setores qualificados, como a educação, em que ela chega praticamente a 20%. Cresce gratuitas, mais tempo para a família, são medidas que são boas para todos os trabalhadores, mas beneficiam principalmente as trabalhadoras, mas além de querermos compensação igual para tarefas iguais em todos os níveis, todos os setores e todos os cargos, temos que pensar naquelas profissões que são muito feminizadas e que globalmente todas essas profissões ganham mal. Basta abrirmos os olhos quando chegamos à Assembleia da República todos os dias e vermos quem limpa a Assembleia da República todos os dias. A proposta é muito simples. Profissões que sejam feminizadas a mais de 90% e que tenham rendimentos baixos devem ter uma compensação extraordinária. Ou seja, corrigir a injustiça não só a cada setor, mas beneficiar as profissões feminizadas e mal pagas. Portugal deve importar, e eu apoio, e já lhes leio em alguns casos, todas as ideias boas que vêm de fora sobre as mulheres nos conselhos de administração das empresas, sobre combater o chamado teto de vidro, mas também pode inovar em outras áreas nas quais nos temos estado sempre a esquecer não de quem precisa de furar o teto de vidro, mas de quem limpa o chão. Porque falar de elevador social está muito bem, mas a sociedade não fica justa porque alguém, em algum lugar, de vez em quando, apanha o elevador social. E é por isso que volto a uma proposta que fiz na primeira ronda deste debate e gostaria de enfatizar para ver se temos acordo nesta casa por uma proposta deste género. Que profissões que representam as mulheres que já ficaram para trás, que já vêm das gerações que eram criadas de servir, ou empregadas da limpeza, menos qualificadas, mais velhas, muitas vezes imigrantes, muitas vezes discriminadas socialmente, e em profissões que estão na base da escala salarial, ou seja, profissões que têm 90% de mulheres e que ganham os salários mais baixos, se não deve haver medidas de discriminação positiva, de correção desta injustiça, para quem já não vai a tempo e nunca irá a tempo de ir para o Conselho de Administração da Empresa, seja ela pública ou privada. E devemos começar pela nossa casa. Ou seja, devemos perguntar-nos se nós todos os anos, quando revemos os salários desta casa, os senhores deputados do Chega ficam nervosos com tudo. Se calhar é porque não querem falar daquilo que importa, mesmo naquilo que nós vemos todos os dias. Se quando corrigimos os orçamentos desta casa, temos o cuidado de ter um índice de correção destas injustiças para profissões que têm 90% de mulheres e que estão no 10% de salários mais baixos. Porque aí, talvez a desigualdade que existe no topo é certa e contra ela combatemos, mas também existe na base, começasse a diminuir e algumas profissões começassem a ser mais procuradas também por homens, quando vissem que elas davam algumas regalias e algumas compensações, que já é direito a quem ficou para trás, já não vai a tempo do elevador social e vai ficar com pensões mais baixas e viver na desigualdade até ao fim da vida. Muito obrigado. 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 Obrigado.